Ah, tá. Não vi não, desculpa. Requerimento 1140 de 2019, de autoria do deputado Duarte Bechir, requer seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de José Ayrton Pereira, Prefeito, de Conceição das Pedras, ocorrido em 11 de maio de 2019. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 1167, de 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer seja formulado voto de congratulações com o município de São Sebastião, de Bela Vista, por ter sido um dos finalistas do nono prêmio mineiro de boas práticas na gestão municipal, promovido pela Associação Mineira dos Municípios, no eixo de gestão administrativa, com o projeto Bela Vista, crescendo com você. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, de número 1168, de 2019, requer seja formulado voto de congratulações com o município de Andradas, por ter sido um dos finalistas do nono prêmio mineiro de boas práticas na gestão municipal, promovido pela Associação Mineira dos Municípios, no eixo de gestão da assistência social, com o projeto Colcha de Retalhos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Indago as deputadas e deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não há nenhuma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião ordinária.